A CIDADE NO BRASIL 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 BOMBIG Boa! machucou oralim Madridão, Madridão, Madridão Não para, Fernando. Confia na tua, moleque. Confia na tua. Faltam no meio. Faltam no meio, Rodrigo. Não para, Fernando. Confia na tua, moleque. Confia na tua. O B está ganhando aí, ô? Não para, Fernando. Ganha logo, Rodrigo. Vai pegar. O Fernando não quer mais nada, mano. Fica aí, bichão. Fica aí, Rodrigo. Vai, 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 vai. Um minuto, um minuto, um minuto, Rodrigo. Um minuto só, Fernando. Um minuto. Agora, um minuto, Felipe. Agora, um minuto, Felipe. Vamos, Fernando. Vai, Fernando. Falei, Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, 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 Falei. Aplausos 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 Obrigado.